É um covarde, Felipe Melo é covarde, fazer o que fez, pode me encontrar à vontade, não tenho medo de cara feia, Felipe Melo pra mim é covarde, eu não tô aqui defendendo assessor de imprensa do time do Atlético Goianiense, que eu nem conheço, eu tô aqui defendendo um cara que é profissional, que não estava tripudiando o adversário, porque a informação é de que ele simplesmente tava passando fazendo a filmagem daquele final de jogo, que era histórico pro Atlético Goianiense, e esse é o trabalho dele, então ele tava cumprindo o trabalho dele, ele não foi lá gozar os atletas do Fluminense, e de maneira covarde, covarde, o Felipe Melo vai e empurra e joga pra frente o assessor de imprensa da equipe do Atlético Goianiense, que eu não conheço, não tô aqui pra defendê-lo, mas eu não gosto de covardia, eu não gosto de valentão, metida valentão que é covarde, entendeu? O garoto tinha que estar de frente pra ele fazer isso. É, hombridade, né? É covarde, eu não gosto de atitude covarde, o cara é valentão, é muito valentão quando tá, o garoto tá de costa, entendeu? Então, eu não gosto desse tipo de atitude, eu quero que o cara seja de frente, e não existe justificativa pra esse tipo de agressão dentro do campo de jogo. Bom, vamos lá ouvir o técnico do Fluminense, então, Fernando.